Amores, como é que vocês estão? Estão bem? Então, graças a Deus, certo? Voltamos com mais uma aula virtual de português, módulo 2, página 18. Vocês já assistiram o vídeo com a cantiga A Velha Afiar, certo? Então, a Velha Afiar é uma cantiga acumulativa ou de repetição. Cantigas acumulativas ou de repetição, elas são compostas por versos e estrofes, certo? Vamos prestar atenção aqui no nosso livro, tá? Vamos prestar atenção aqui no nosso livro. Olha só, a cantiga acumulativa é composta por versos, versos é cada linhazinha dessa cantiga, certo? E estrofes são cada pedacinho desse, certo? Então, vamos observar. Estrofes, quantas estrofes nós temos? 1, 2, 3, 4, 5. Quantos versos nós temos? Aí, temos vários, né? Vai variar de acordo com cada estrofe. Na primeira eu tenho 1, 2, 3, 4, certo? A tia destacou para vocês perceberem as estrofes, certo? O que são estrofes? São um conjunto de versos, né? E separamos as estrofes por um, ó, por um espaçozinho, certo, meus amores? E o que são versos? São as linhas, cada linhazinha que compõe as cantigas, certo? A cantiga velha FIAR é uma cantiga acumulativa de repetição, certo? É uma cantiga... As cantigas acumulativas, elas podem ser infinitas, não tendo fim, certo? Vamos lá, essa é citando. Primeiro, a turma de Otávio gostou tanto de conhecer as cantigas acumulativas que a professora Calódi apresentou, mas esta... Presta atenção na leitura do seu professor, certo? A velha FIAR Estava a velha em seu lugar Veio a mosca lhe incomodar A mosca na velha e a velha a FIAR Estava a mosca em seu lugar Veio a aranha lhe incomodar A aranha na mosca, a mosca na velha e a velha a FIAR Estava a aranha em seu lugar Veio o rato lhe incomodar O rato na aranha, a aranha na mosca, a mosca na velha e a velha a fia. Estava o rato em seu lugar. Veio o gato lhe incomodar. O gato no rato, o rato na aranha, a aranha na mosca, a mosca na velha e a velha a fia. Estava o gato em seu lugar. Veio o cachorro lhe incomodar. O cachorro no gato, o gato no rato, o rato na aranha, a aranha na mosca, a mosca na velha e a velha a fia. Certo? Cantiga da tradição popular recontada especialmente para esse manual. Vamos observar as ilustrações que tem nessa cantiga. Olha só, a velha a fia, né? Aí veio a mosca, a aranha, o rato, o gato e o cachorro. Vamos para a página 19. Agora que você já conhece a cantiga, responda. Letra A, quem é a personagem principal do texto? Quem é que está sempre no seu lugar? Certo? Letra B. Além da personagem principal, alguns animais são apresentados na cantiga. Numericado animal de acordo com a ordem em que eles aparecem no texto. Então, vamos observar aí os animais. Quem é que aparece em primeiro, quem aparece em segundo, quem aparece em terceiro, quem aparece em quarto e quem aparece em quinto. Aí vocês colocam os númerozinhos aí dentro. Certo? Segundo. Se você pudesse acrescentar um outro animal na cantiga, qual seria? Desenhe e escreva o nome dele. Então, vocês vão imaginar um outro animal que possa ser acrescentado nessa cantiga. Certo? Vocês vão desenhar e escrever seu nome ao lado. Terceiro. Você aprendeu que uma cantiga é composta por versos e estrofes. Leia novamente o texto. A velha FIAR e complete o quadro abaixo com o número de versos e estrofes dessa cantiga. Então, vocês vão voltar na cantiga A velha FIAR. Vão contar quantos versos compõem a cantiga, certo? E vão contar quantas estrofes, certo? Quarto. Observe atentamente o quarto verso da cantiga. De acordo com o texto, o que a velha estava fazendo? Então, você vai contar um, dois, três, quatro e vai descobrir o que a velha estava fazendo. Vamos para a página 20. Quinto. Apesar de ter gostado muito dessa cantiga, Emília não entendeu qual era a ação praticada pela velha. Vamos observar as falas, certo? Emília e a professora conversando. Professora, o que significa FIAR? Para descobrir o significado, preste atenção nas imagens que ilustram a cantiga, certo? FIAR. Transformar em LAM, certo? Transformar em LAM. FIAR, LAM. Então, a velha está fazendo uma ação, ela está trabalhando, certo? Ela está FIAR, transformando em LAM. Letra A. Faça o que a professora Cláudia pediu. E converse com seus colegas para tentar descobrir o significado da palavra FIAR, certo? A palavra FIAR tem vários significados. Temos que descobrir qual é o sentido, certo? Letra B. Mesmo depois de observar as imagens que acompanhavam o texto, Emília ainda tinha dúvidas em relação ao significado da palavra. Por isso, decidiu consultar o dicionário. Veja seguir algumas das definições que ela encontrou, certo? Então, como disse, a palavra FIAR tem várias definições. Então, ela encontrou quatro, certo? Primeira, confiar em algo ou alguém. Dois, transformar em fios. Três, vender a crédito, ou seja, o comprador pode pagar em outra data. Quatro, serrar madeira, por exemplo. Lembre-se, uma palavra pode ter vários significados. Por isso, precisamos ver em qual situação ela é usada para saber qual é o significado que estamos buscando, certo? Letra C. A partir das ilustrações da página 18, sublinhe acima a frase do dicionário que apresenta o significado que você acha mais adequado para definir o que a velha estava fazendo. Então, você vai aí, ó, nessas, em uma dessas quatro opções e vai sublinhar a correta, certo? Sexto. Leia novamente um trecho da cantiga apresentada pela professora Cláudia. Estava a mosca em seu lugar, veio a aranha lhe incomodar. A aranha na mosca, a mosca na velha e a velha a fiar. A velha, ó, a mosca, ó, a aranha lá incomodando, atrás da mosca, a mosca incomodando a velha e ela continuando a fiar, certo? Vamos para a página 21. Você percebeu que nessa estrofe da cantiga foram utilizados alguns sinais de pontuação. Pinte de laranja as vírgulas e de verde os pontos finais. Então, vocês vão procurar o lápis laranja e vão pintar as vírgulas e o verde os pontos finais. Certo? Vamos para o sétimo. Agora, leia com atenção as frases abaixo e utilize o ponto final e a vírgula para organizar as informações apresentadas em cada uma. Letra A. Vovô Alfredo gosta de ler os cadernos de esporte, carros e cultura. Quais são os sinais de pontuação que vocês colocam aí? Letra B. Ariel levou para a sala, carrinhos, aviões e caminhões. Quais são os sinais de pontuação que vocês colocam aí? Letra C. Anitta gosta de cantar, de dançar e de fazer mímicas. Quais são os sinais de pontuação que vocês colocam aí? Certo? Oi, cá! Ao ler a cantiga Avelha Afiar, você percebeu que muitos animais foram se acumulando na casa da velhinha. Além deles, outros animais também apareceram na casa dela. Completam o nome de cada um deles com as letras E ou I, certo? Então, vamos observar aí. Elefante, periquito, papagaio, javali, lince, tigre, xirafa, formiga e besouro. Nono. Observe agora os nomes de mais alguns animais que aparecem na casa da velhinha. Assinale a opção em que todas as palavras apresentam as letras O e U foram empregadas corretamente. Então, olhe só. Nós temos aí, ó, cinco frases, né? Com o nome de alguns animais. Então, apenas uma estará correta. Tatu, camelo, macaco, urso, canguru, coala. Tatu, camelo, macaco, urso, canguru, coala E a última, tatu, camelo, macaco, urso, canguru, coala Certo? Espero vocês daqui a pouco na aula de história Tchau